Muito bem pessoal, o Play 3 já está conectado, com o HD novo, lembrando, não tem sistema, então a gente vai ligar ele e vamos ver o que acontece, liga a TV também, liga 1.2 gigawats? 1.21, seu ned falha, é só aquele explode o Playstation? Algumas vezes, fica longe. O barulho parece normal, vou até ligar o som para ver se tem um barulhinho gostoso. Então aqui momentos de tensão, se essa tela ficar vermelha teremos alguém chorando, muito bem, o que está escrito aí? Isso, você vai ter que usar o cabo USB para sincronizar o seu joystick, porque é a primeira vez que você liga ele, com as configurações novas. Eu vou deixar ele no outro slot, porque ontem é o HD, mas vamos deixar ele lá. Muito bem, o que está escrito aí? Muito bem, ele dá um aviso de que não tem o software do sistema, tá? O que a gente faz agora? A gente vai colocar o pendrive que a gente salvou o software, lembra que a gente falou mais cedo no vídeo? A gente vai espetar o pendrive no USB do Playstation. E apertar os botões Select e Start e deixar segurando eles por alguns segundos. Aí o sistema vai entrar automaticamente no modo de restauração. Select e Start? Isso aí. Soltei? Pode soltar? Pode soltar, 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 soltar. Pode soltar. Deixa eu tocar a campainha. Isso pode demorar um pouco, tá? A gente está percebendo isso agora também. HD devidamente formatado, né? O HD funciona, né? Não está quebrado, né? Não sabemos ainda. A centrifugênia, por enquanto, está 1 a 0 para a centrifugênia. Vai respirando fundo aí. Tela azul. Tudo bem, que não pode ficar vermelha. Ele provavelmente agora vai instalar o software do sistema que a gente baixou no site. Lembrando que para ele reconhecer o software nesse pendrive, ele tem que estar no diretório específico que está aparecendo embaixo aí no post, tá? Vou prevenir o botão Pass? Nada bem. Eu vou só apertar, vou prevenir. Pronto. Agora ele vai instalar o software que está no pendrive. Por favor, aguarde. Vocês não vão precisar guardar que a gente acelera. Vai, é isso aqui? Concorda com os termos de licença? Yep. Você concorda mesmo? Aceita. Se quiser se ler. Não bora. Se quiser eu joguei, né? Vamos lá, aceitou? Não desliga a energia. Claro que a gente está por dentro na chuva, é sempre um risco, mas bora. Mais uma vez a gente vai acelerar, porque isso aí deve demorar um pouco. Mais um momento de tensão. Instalou o software novo. Então agora, Ale, parabéns, você tem... Você tem o Playstation 3 zerado? Mostra a carinha de feliz aí. Vamos lá, aparece. Eu não vou editar isso. Vamos lá, esperando. Make believe. Ué, você é novo. É novo, você é nova, né? Isso. Tudo bem? A câmera está vendo? Ok, ele está falando para conectar de novo. Aperta aí o botão PS. Vai, enquanto não ficar vermelho, está tudo bem. Seleciona. Agora a gente faz aquela configuração. Todo mundo que tem um Playstation, lembra do momento mágico em que tirou ele da caixa pela primeira vez. E parece que está sem cores e tudo mais. Segue, meu amigo. Não, mas isso é... Configuração depois. Vai. Aí, agora sim. Devia estar no modo mais simples do vídeo. Pode dar sim. Está dizendo o que vai fazer com o HDMI. Vai lá, Lê. Tem 25 segundos para confirmar. Para, não sei. Vamos lá. E o vídeo também não pode ficar muito grande. Ia. Muito bem. Para quem não sabe, quem está vendo esse vídeo no Brasil é GMT-3. Está bom? Eu não sabia. Também deve estar escrito São Paulo, que é uma boa dica. Fica a dica. Fica para o lado. Arruma a data e hora. Filho aí, gente. Bom, esse vídeo vai ficar datado, né, cara? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos admitir que a gente está no ano de 2019. Vamos em 10. Vamos no dia? Hoje é dia 13. Hoje é dia 13. Lembra que você ganhou hoje o dia das crianças? Ah, droga. Esqueci. Horas? 10 e meia. 10 e meia em ponto. Da noite. Não. A gente não tem mais o que fazer mesmo. Até você chegar de apoio 30. Boa. Confirma. Vai para o lado. Em ponto? Vai para o lado. Dá para fazer isso depois? Dá para fazer isso depois? Eu não vou colocar o HD do meu para cá. Não vai puxar. Bom, a gente vai deixar essa parte para depois. Depois a gente descobre. Deixa o utilizador 1. Se precisar, depois a gente cria outro. E apaga isso. Tudo certo? X. Confirmar. Configuração de internet. Pode cancelar a bolinha. Bom, você não apertou a bolinha, né? Não. Não apertei. Então vai. Depois a gente vai configurar a internet, tá? Agora a gente vai para a parte mais importante, que é recuperar os dados do Leandro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa caixinha mágica chamada HD, que ele usou para guardar tudo. Esse daqui, certo? Que também é um trambolho. E vamos conectar na mesma porta do Playstation 3. Lembrando que estou usando... Olha, você não precisa fazer tudo em câmera lenta, tá? As pessoas sabem conectar o USB. Ou a primeira vez que o joystick ficar sem bateria, nunca mais ele joga. Você quer que uma pessoa está conecte assim? Vamos lá. E aí, o que eu faço? Agora vai no software de restauração. Lembra que você utilizou para fazer o backup dos seus dados? Agora a gente vai fazer o processo inverso. Sistemas? Acho que é de segurança, mas vamos tentar. Ok, eu vou acelerar essa parte que a gente errou de novo. Segurança. Utilitário de matação? Hã? Não. Utilidade de segurança? Sim. Utilitário de segurança. Não é transferir de dados? Vai, garoto. Utilitário de segurança. Restaurar. Muito bem. Isso vai demorar muito de novo. Põe sim. Escolhe de onde você vai restaurar, claro. Só temos uma opção. E agora, meus amigos? Nos vemos amanhã. Isso vai demorar. Dependendo da hora, a gente não continua hoje, não. Se for até uma hora e pouco, a gente espera. Aqui, eu não sei o que é isso. Vamos lá. Entendeu? É a data. Tudo bem. Só para falar que ele identificou o arquivo que você fez. Ele pergunta mais uma vez. Ele acha que todo mundo é idiota. Começou. Está só formatando. Não se preocupa que não é rápido assim não, tá? Dode. Daqui a pouco a gente para de gravar para começar a instalação. Então, ele faz outra formatação rápida. Eu espero que ele não esteja formatando o drive externo. E sim, o ProCState. E vai começar a recuperar os dados todos do HD stand durante. Todo mundo com medo. Eu muito mais. O foco vai para o espaço cada vez que a TV apaga. De novo, né? Vai precisar do cabinho. Não, não precisa. Muito bem. Agora é esperar a restauração. Bom, pessoal. É isso. A gente está aqui esperando. Já tem umas três horas e alguma coisa. Vai dormir no sofá. O Leandro apagou. Só que ele continua restaurando aqui, tá? Então, o que acontece? Tem mais uma hora e quatorze minutos aqui. O que vai acontecer depois? Ele vai simplesmente... Reimar. Reiniciar. Ou isso. Mas o correto é ele simplesmente reiniciar. E entrar idêntico ao que o Leandro tinha antes. Papel de parede, perfis, tudo igual. Jogos, músicas. Só que agora com 400 gigas de HD sobrando. 500. Para ele baixar as porcarias dele. É assim. Beleza? A gente não vai mostrar o final porque... Tão um consono, cara. A gente tem vida. A gente vai ter que continuar essa outro dia. Se der pau, eu aviso vocês no post. Valeu, galera. Falou, gente. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.